Olá meus amores, tudo bem com vocês? Receita da Bó passando com mais uma super top dica rápido, fácil, prática e de muita economia para vocês Vamos a nossa receitinha? Para estar dando início em nossa receita aqui eu tenho uma barra de sabão glicerinada essa barra é uma barra de 180 gramas, tá gente? Estou utilizando dessa daqui, ó dá para vocês verem direitinho, né? Porque essa daqui, ela vai ficar bem durinho, tá gente? a nossa receita Então procura estar fazendo com essa daí para que a sua receita possa dar super certo também, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou vir ralando essa barra de sabão aqui, gente, ó Assim que eu ralar tudo, eu volto com vocês E ficou assim, gente, ó, já ralei bem raladinho Se aí na tua casa tu não tiver ralo você corta bem pequenininho com a faca dá certo também, tá? que não dá para deixar de fazer a sua multiplicação Aí eu vou vir adicionando aqui, gente nessa panela panelinha velha minha aqui que eu uso mesmo só para poder fazer sabão mesmo, tá? Você pode colocar aí na panela que você estiver na sua casa Dá certo, tá? É só fazer o passo a passo igual eu estou ensinando E aqui eu tenho, gente presta bastante atenção nessa hora aqui, tá? Nesse passo a passo aqui porque isso é muito importante Eu tenho 400 ml de água Volto falando com vocês Faz igualzinho, gente porque muita gente fala Eu vejo aí em outros lugares Ah, fiz o meu sabão minha multiplicação ficou mole Porque você adicionou a água demais A água tem que ser adicionada no tanto certo Talvez você pensasse Ah, vou colocar água demais e vai multiplicar bastante Não vai dar certo, gente, tá? Coloca a quantidade certinha Mede aí 400 ml E eu tenho aqui, gente Eu vim mostrar a vocês, ó Açúcar refinado Esse açúcar Tem ele aqui no canal, gente Eu ensinei para vocês a como fazer o açúcar refinado Caso aí você não tenha na sua casa Está precisando de emergência Tem o vídeo lá Olha como ficou fininho Depois vocês vão lá e dão uma olhadinha, tá? Dê preferência para essa receita O açúcar refinado Se não tiver opção Você pode colocar o outro Mas dê preferência para esse, viu? Eu vou adicionar aqui 5 colheres bem cheias de açúcar refinado Eu vou mexer um pouco aqui Só para misturar E eu vou estar levando ao fogo Para poder a gente dissolver Não é no banho-maria, gente É no fogo mesmo Assim, na boca do fogão mesmo, tá? Só que você tem que mexer o tempo inteiro Não pode parar de mexer Porque o líquido é pouco Se você parar de mexer O que vai acontecer? Vai queimar e vai grudar no fundo E fica ligadinho aí Que lá no fogo também Quando eu estiver dissolvendo Eu tenho mais uma dica para dar a vocês, tá? Não pula o vídeo Para vocês ficarem por dentro de tudo No final também Eu vou estar pesando Para a gente ver O quanto a gente multiplicou Com uma barrinha Quantas a gente fez, tá? Já estou aqui, gente Com o nosso sabão no fogo Já dissolveu bastante, ó Fogo baixo Sempre mexendo Como eu falei com vocês Para não queimar, tá? Aí eu vou estar deixando Ele dissolver aqui por completo Para a gente estar colocando Outro ingrediente Gente, aqui eu desliguei o fogo um pouco Para a gente poder estar colocando O nosso outro ingrediente Aí para não queimar eu desliguei Eu tenho aqui O amido, tá? 100 ml de água Eu vou dissolver 4 colheres bem cheias De amido de milho Aí a gente dissolve Tudo muito bem aqui, gente, ó Antes de levar lá para a panela Esse não cria gruminho Liguei o fogo aqui de novo, gente Vou vir adicionando O nosso amido aqui Você coloca o amido E mexe rapidinho, tá? Para não empelotar Não pode parar de mexer E aí você deixa cozinhar Por mais uns 5 minutos Para poder ficar tudo bem cozidinho, tá? Aqui eu já tirei do fogo, ó Tá assim, gente Vou adicionar aqui 100 ml de álcool, tá? O álcool que eu estou utilizando Álcool para uso doméstico Quando você coloca o álcool Automaticamente ele dá uma raliada Mas é assim mesmo, tá, gente? É totalmente normal Não estragou, não É só a reação do álcool Vou adicionar aqui também, gente 100 ml de detergente, tá? Estou adicionando aqui O detergente de coco Você pode adicionar O detergente que você tiver aí na sua casa Mas como o nosso sabão aqui é de coco Aí eu coloquei o de coco também E eu vou dar uma misturada aqui Vou estar esperando dar uma amornada Não pode levar para a forma quente Se você levar ele para a forma quente Ele vai criar água no fundo, tá? Aí eu vou deixar ele aqui ficar bem morninho E já volto com vocês E eu estou aqui, gente Com essas forminhas, ó Vou estar adicionando aqui Se você não tiver essas forminhas em casa Você pode colocar em mantegueira Caixa de leite No que você tiver aí, tá, gente? Não deixa de fazer sua multiplicação, não E já esfriou aqui o nosso sabão Aí eu vou vir adicionando ele aqui nas forminhas E olha que lindeza, meus amores, ó Isso aqui em cima é uns pedacinhos de sabão que ficou Mas não tem problema, tá? Vou colocar em todos aqui E já volto com vocês Aqui, gente, eu já coloquei tudo na forminha Não tem espuma nenhuma por cima, tá vendo? Se o seu aí ficar com espuma Você borrifa álcool, tá? Que essa espuma aqui faz ele ficar esponjoso Se tiver espuma por cima Vou estar deixando ele endurecer por cerca de 8 horas Assim que endurecer, eu volto com vocês Oi, gente Voltei depois de algumas horas Pra mim poder estar mostrando pra vocês As nossas maravilhosas, gente Barra de sabão que a gente fez, tá? Já desenformei essas três aqui Vou desenformar essas duas com vocês E voltar pesando pra gente ver o nosso rendimento Eu vou tirar aqui pra vocês verem, gente, ó Só dar uma Pressionadazinha assim, ó Pra entrar um ar Como eu falei com vocês Não tendo essas formas Você pode estar fazendo na caixa de leite Se caso o seu não querer sair O que você faz, gente? Você vem com a faquinha assim, ó Do lado Dá certo também Porque só precisa entrar o ar Pra que venha sair, gente, ó E olha, meus amores A nossa barra aí, ó De sabão Olha que lindeza, gente Chegando bem de pertinho pra vocês verem, ó Bem firme, ó E ela ainda vai secar, gente Você tem que deixar aí Três dias ela secando Não pode deixar secar no sol, tá? E depois embala E eu vou estar desenformando a outra E colocando na balança Pra gente poder estar vendo O peso que deu aqui, tá, gente? Nosso ótimo rendimento Olha aí Que beleza Que lindeza Que ótima multiplicação Com um a gente fez cinco, gente, ó Tá pegando nossa balancinha aqui Tá vendo, gente? Tá zerada Aí eu vou estar colocando Nossas barrinhas de sabão aqui Pra gente poder estar vendo O rendimento que foi, gente Com apenas uma barrinha De 180 gramas A gente fez 933 gramas Quase um quilo de sabão, gente Com uma barrinha Chegar bem pertinho pra vocês verem, ó Tá vendo, gente, aí? Que ótimo rendimento É ou não é uma ótima multiplicação, meus amores? Vou estar fazendo o teste de espuma com vocês agora E antes de eu estar fazendo o teste de espuma com vocês, gente Com o sabão que a gente acabou de multiplicar Quero estar mostrando vocês aqui Eu tentei embaladinho A gente já fez alguns dias Esse é o sabão da folha de mamão, gente, ó Super durão Muito econômico E é uma ótima multiplicação também Tá vendo? Duro, 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 ó E ele já tem alguns dias E é sem soda, tá? Aí depois você vai lá e dá uma olhadinha O sabão em barra da folha de mamão, gente Vou estar testando o que a gente acabou de fazer agora, tá? Olha aqui Pra vocês verem, gente O quanto ele é bom, ó E o quanto ele espuma Olha que beleza, gente Quanta espuma, ó Ótima multiplicação, meus amores Olha que mega espuma, gente Lindo, lindo, lindo Nosso sabão multiplicado Que a gente fez da Maisena E que a graça e a paz do Senhor Jesus Esteja entrando em cada lá Em cada família Abençoando grandemente a vida de vocês Que estão assistindo este vídeo Fiquem todos com Deus E aquele beijo